E aí Zói, tá por onde meu mano? Nós já tá tudo aqui no Abrazaque As naves tá tudo estacionadas É macho meu amigo Se eu faço essa grana multiplica Eu faço Eu jogo essas notas voa Vida bandida não passará não Fala da minha vida E nem tenta me acompanhar Tipo jogo de baralho Sempre tô com uma carta na manta Tem um ar no seu coração E a de copas foi a ponta da lança Atingi metas que faz Subi o nível do meu padrão Os meus mano tem pedaço É sigilosa a divisão Não explana não Só não tô na rua A firma não cresce É que eu sou o chefão Tem que respeitar quem abastece Eu empilhei cifrão Tô fazendo pelos meus pivete Quanto mais dinheiro é bom Mais os olhos do invejoso cresce Se eu faço essa grana multiplica Eu faço Eu jogo essas notas voa Vida bandida não passará não Fala da minha vida Que nem tenta me acompanhar Outro tipo os irmão Metália só ponta Os pacotes no agosto Só agir essas fatias Me chupam pela chave Que o pai tem um molho E vida de artista não é pra qualquer um Ela já sabe que fui pra mais chão E frente de glória Só os malotes Do carro forte explodindo de novo Que quer ser minha joia rara Bandida Bandida Então fode comigo Na cena de filme Sua puta me atiza Eles tentam mas não passará Inveja meu corre e minha luta Então toma seus filha da puta Fala da minha vida Fala da fossa grana Multiplica Eu faço E eu jogo essas notas Voa Eu sou Vida bandida Não passa Não tenta me aprir Não tenta me acompanhar Faça sagrada Faça sagrada Eu vou Eu vou Eu jogo essas notas Voa Eu jogo essas notas Vida bandida Vida bandida Não tenta me acompanhar Eu não tenta me acompanhar É o sonho 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 Tamo junto meu parceiro É o sonho A CIDADE NO BRASIL